Olha, vamos falar dos trens que bateram de manhã lá na estação Madureira. Doze pessoas ficaram feridas. Preparamos uma reportagem. Vamos ver. Mais uma vez, quem precisou dos trens da Supervia passou por momentos de tensão durante a viagem. Dois trens bateram de frente na estação de Madureira, deixando pelo menos seis feridos. Um trem bateu no outro aqui. Olha isso. Olha o povo desesperado descendo do trem. Com o impacto da colisão, um dos vagões descarrilou e centenas de passageiros precisaram desembarcar na linha férrea e caminhar até a estação, o que é perigoso. Em pouco tempo, as plataformas ficaram lotadas e houve muita reclamação. Passageiros que estavam na estação aguardando informações sobre como e onde embarcar afirmaram que o trem estava em alta velocidade. O trem vem numa velocidade só. Acabou de bater em outro trem aqui. Bateu. Olha lá. Olha o tanto de gente na linha do trem. O Rafael, que trabalha na estação, viu tudo de perto. Quando o trem estava chegando mais ou menos naquela parte ali, daquela parcela, ele começou a buzinar. Pã, pã, pã. Mas buzinando, como dizendo alguma coisa para quem estava dentro do trem, que o trem já estava dando problema. Segundo o corpo de bombeiros, quatro pessoas foram atendidas e liberadas no local. Duas precisaram ser levadas pelo SAMU para o Hospital Salgado Filho, no Meyer. Olha só o impacto dessa batida. Ela fez com que a composição encostasse aqui na grade. Uma parte do muro da estação ficou bem danificada e os rebocos ainda estão aqui no chão. Segundo a supervia, houve apenas um toque entre dois trens, o que fez com que as composições precisassem aguardar ordem de liberação para seguir viagem aqui da estação de Madureira. Os técnicos da supervia foram para o local para avaliar os estragos provocados pelo acidente que aconteceu no sentido central do Brasil e providenciar a liberação do trecho. Por conta disso, o ramal de Japeri ficou operando apenas com trens paradores. Amanhã de caos que os passageiros viveram em Madureira foi mais um episódio entre tantos que os usuários do serviço costumam enfrentar. Obrigado.